Olá, eu sou Humberto e você está no canal Nós e os Lugares. Nossas boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez no canal e para você que já segue a gente. Aquele abraço, dia de receita e receita maravilhosa. Vou mostrar para vocês um quibe assado recheado com catupiry que é de comer rezando. Fique aí, acompanhe todo o passo a passo, fácil de fazer e muito saboroso. Vem, são 12 ingredientes. Uma xícara de trigo para quibe, 350 gramas de carne moída, uma cebola pequena picada, duas xícaras de água quente, uma colher de sopa de limão, um alho amassado, 250 gramas de catupiry, sal a gosto, pimenta síria a gosto, hortelã picado a gosto, azeite para regar e castanha para enfeitar. O primeiro passo para essa receita é a gente pegar o trigo, despejar no recipiente aqui como estou fazendo e jogar água fervente em cima até que o trigo absorva toda a água. A água tem que ser quente, tá pessoal? De preferência fervendo, bem quente mesmo. Pessoal, agora eu costumo jogar aqui um pouquinho nessa peneira para tirar se tiver algum excesso de água, tá? E nós já vamos misturar, olha só, olha. O trigo já está aqui, devidamente hidratado e nós vamos misturar todos os ingredientes, com exceção do azeite, da castanha e do catupiry, aqui. Vamos fazer uma massa bem homogênea para ficar aquela massa deliciosa e vamos fazer a montagem, tá bom? Carne. Isso aqui ficou uma delícia, né, Su? Fica demais, já está me dando a fome. O alhinho. Está abrindo o apetite. Cebola. Hortelã. Uma colher de sopa de limão. E um pouquinho, tá? É a gosto, de pimenta síria. Sal a gosto. Depois eu vou voltar a experimentar quando a massa estiver pronta para ver se eu preciso pôr mais, tá bom? Eu vou misturar um pouquinho com a colher aqui e na sequência eu vou colocar a mão na massa. Que é o melhor jeito para que isso fique bem homogêneo. Mãos bem limpas e vamos lá. E eu já estou sentindo aqui, amassando, que a quantidade de kibe para a quantidade de carne moída está certinha. Bom, agora é misturar bastante e até ficar no ponto eu já vou mostrar para vocês. Está bem homogêneo agora. Eu tive que fazer uma correção de sal. Vamos untar essa forma com um pouquinho de azeite. Travessa untada e nós vamos espalhar metade da massa aqui na travessa. Bonito, hein, Humberto? Bonito. Agora vem aquela parte que vai dar um toque aí todo especial, que é o catupiry. Importante, hein, pessoal? Eu estou usando aqui catupiry, catupiry. Aquele mesmo, sabe? Redondo. Ou pode ser aquele que vem naquela bisnaga de 250 gramas, tá? Já dá, né? É, mas é aquele, não é o requeijão, não, tá? É o catupiry mesmo. É o outro sabor. E vamos a essa delícia. Solange é a parte que ela mais gosta, né, Sol? Nossa. Ama um catupiry. Quem não? Reparem como ele é bem, a textura do catupiry é bem diferente, olha. Está vendo? Ele não sai fácil aqui da colher, porque ele não é um requeijão, aquele requeijão tradicional, tá? Gente, é fácil de fazer, hein? Muito fácil. Mais uma receita fácil e super saborosa, né, Humberto? Vamos ver, né? Daqui a pouco a gente vai para a mesa e vamos experimentar. Agora vamos espalhar com muito carinho esse catupiry. Para ficar certinho, né? Isso. Peguei essa espátula para facilitar aqui. E pronto. Já está aqui essa delícia, Solange. Olha isso. Que beleza, né, Humberto? Que beleza. Que beleza, né, Su? Agora está quase pronto. Eu só vou dar uma acertadinha aqui para ficar bonito, um acabamento, né, Su? Pronto. Agora eu vou fazer umas marcações aqui bem de leve com a faca, pessoal. Olha só. Vou tentar deixar igualzinho aqui. Nesse espaço aqui que a gente tem as marcações, nós vamos colocar o azeite e também as castanhas. E agora você pode levar ou ao forno, tradicional a gás, ou no forno elétrico ou na airfryer. Como esse forninho aqui, ele é um forno tanto airfryer como um forno elétrico, eu vou fazer esse quibe hoje na airfryer com 180 graus de potência e 30 minutos. Ok? Vamos agora pré-aquecer a 180 graus aqui na airfryer, ok? 30 minutos. 180 graus. E vamos ligar e deixar pré-aquecer. Vocês vão ver que esse botão aqui vai começar a piscar e quando chegar nos 180 graus ele vai avisar e aí sim a gente coloca a travessa. Bom, já chegou a 180 graus. Já chegou a 180 graus, vamos colocar aqui. E agora é só aguardar os 30 minutos. Agora é aquela hora de saborear essa delícia, não é Solange? Isso mesmo pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá porque tá um cheirinho delicioso. Solange, você não quer nos servir aqui? Por favor. Me serviria. Pedaço bem generoso. Metadinha aqui pra mim. Vamos pegar essa parte do meio? Vamos ver se está de comer rezando. Eu quero um retângulo desse, tá bom? Isso. Vou pegar dois, ó. Isso. Tá ótimo. Olha esse catupiry, pessoal. Que coisa linda, hein? Vamos lá, Humberto. Por favor. A cara está ótima e o sabor tem tudo pra estar sensacional. Olha isso, vamos ver. Solange. Ficou. Divino. Divino, divino. Divino, divino. Vou colocar um azeitinho? Vou dar um toquinho aqui com o azeitinho, gente. Nossa, que delícia que ficou, hein Solange? Solange, antes de pôr esse outro pedaço na boca... É de comer rezando, pessoal. Que delícia que ficou, Humberto. Sensacional, Humberto. Maravilhoso. Outra receita muito boa pra vocês fazerem fácil, prática, deliciosa. E olha, me superei, desculpe, mas me superei. Façam nesse passo a passo que eu expliquei, que olha, fica sensacional. Super fácil de fazer na airfryer. Na airfryer, eu usei o forno ali, que ele é airfryer forno, coloquei na função airfryer, ficou divino, ficou certinho, porque ele ficou cozido, mas maciozinho, mesmo onde não tem o catupiry, ele ficou sensacional, só isso. Muito bom, muito bom. E o pulo do gato aqui é experimentando pra ver o sal, não? É, o sal, você tem que ir pegando um pouquinho da massa, que tem gente que não gosta de experimentar a massa crua, né? Mas é bom que você... O peixe cru. É, exatamente, é bom que você tenha esse... vai vendo o paladar, senão você chega na hora que você corrige, mas é mais bacana que você faça isso na hora que tá sendo feito. Ficou demais. Peguei a castanhinha aqui, olha só, comam tudo junto assim, ó, pingue um limãozinho, põe a castanhinha, olha aí. Já tô achando que tem que ter mais castanha aqui, viu? Vamos continuar comendo, né, Solange? Já nos despedindo de vocês, agradecendo pelo carinho, pelos comentários, pelo seu like e pela sua inscrição. Muito obrigado, até a próxima receita e lembre-se sempre, hein? A vida é pra ser vivida. Aproveite! Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto